Neste vídeo, quero usar argumentos geométricos para provar que os declives de retas perpendiculares são o simétrico do inverso um do outro. Vamos começar. Temos as retas L e M e vamos assumir que são perpendiculares. Elas interceptam-se e fazem ângulos retos. Vimos isso aqui demonstrado no desenho. E agora vou construir outras retas para nos ajudar no nosso argumento geométrico. Vou desenhar uma reta horizontal que intercepta este ponto aqui. Vamos chamar esse ponto ponto A. Vamos ver se consigo fazer isso. Aqui está. É uma reta horizontal que intercepta o ponto A. E agora vou desenhar uns segmentos de reta verticais. Um segmento de reta vertical aqui e um segmento de reta vertical aqui. Aqui são 90 graus e aqui são 90 graus. Construí estes segmentos de reta propositadamente desta forma. Esta reta é uma reta horizontal e depois desenhei dois segmentos de reta verticais que fazem ângulos de 90 graus. Agora vou assinalar alguns pontos. Tal como disse anteriormente, este é o ponto A. Vamos chamar a este ponto B, este ponto C, vamos chamar a este ponto D e vamos chamar a este ponto aqui, ponto E. Agora vamos pensar qual será o declive da reta L. Declive de... E deixa-me arrastar um pouco o ecrã. O declive de L vai ser o quê? Bom, podemos ver a reta L como a reta que passa pelos pontos C e A. Então podemos dizer que é o declive de CA. Por dizer CA ou L, estamos a referir-nos à mesma reta. Então, isto é a mesma coisa do que o declive do segmento de reta CA. O declive da reta L corresponde ao declive do segmento de reta CA. E para saber o declive, temos de calcular o valor da variação em Y sobre o valor da variação em X. A nossa variação em Y vai ser o comprimento de CB. Vai ser o comprimento do segmento CB. É a nossa variação em Y. O declive é o comprimento de CB a dividir pela variação em X, que é o comprimento do nosso segmento de reta BA. Que é o comprimento do segmento de reta BA. E qual é que vai ser o declive da reta M? Declive da reta M. Bom, também podemos dizer que é igual ao declive do segmento de reta AE. Declive do segmento de reta AE. Então, entre o ponto A e o ponto E, mais uma vez, basta apenas calcular a variação em Y a dividir pela variação em X. Qual é a nossa variação em Y? A nossa variação em Y vamos deste nível para este nível, à medida que vamos de A para E. Podíamos ter feito aqui também. Vamos de A para E. Essa é a nossa variação em Y. E podemos estar tentados a dizer que vai ser o comprimento do segmento de E. Mas, atenção, o nosso Y está a diminuir. Então, vamos colocar um sinal de menos neste valor, porque à medida que vamos deste valor de Y para este valor de Y, a coordenada Y diminui. E qual é a nossa variação em X? A nossa variação em X, à medida que vamos de A para E, a nossa variação em X vai ser o comprimento do segmento AD. AD. O nosso declive de M vai ser menos DE, vai ser o simétrico deste comprimento, porque estamos a descer. Y diminui de A para E. E a nossa variação em Y é a dividir pelo comprimento do segmento AD. Alguns de vocês podem já estar a sentir-se inspirados pelo que foi escrito, porque agora só temos de estabelecer que estes dois triângulos, o triângulo CBA e o triângulo ADE, são semelhantes. Depois, vamos poder mostrar que estes são o simétrico do inverso, um do outro. Vamos ver agora que estes triângulos são semelhantes. Vamos dizer que temos este ângulo aqui. Vamos dizer que este ângulo tem uma amplitude X. E vamos dizer que temos, vamos fazer com outra cor, vamos dizer que temos este ângulo aqui. A amplitude deste ângulo tem uma amplitude Y. E sabemos que X mais Y mais 90 é igual a 180, porque juntos são suplementares. Então, posso escrever que X mais 90 mais Y vai ser igual a 180 graus. Igual a 180 graus. Podemos agora subtrair 90 a ambos os lados da expressão e ficamos com, vejam, X mais Y vai ser igual a 90 graus. Vai ser igual a 90 graus. Estas expressões são algebricamente equivalentes. Vai ser igual a 90 graus. E como é que podemos usar isto para descobrir alguns dos outros ângulos destes triângulos? Bem, X mais este ângulo aqui embaixo vai ter de ser igual a 90 graus. Ou podemos dizer que X mais 90 mais este ângulo vai ser igual a 180. Estou a olhar para o triângulo CBA aqui. A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. X mais 90 mais isto vai ser igual a 180. Bem, X mais 90 mais Y é igual a 180. Já foi estabelecido antes. E da mesma forma, aqui, Y mais 90 mais qualquer coisa vai ser igual a 180. É exatamente o mesmo argumento. Já sabemos que Y mais 90 mais X é 180. Y mais 90 mais X é igual a 180. Reparem, já estabelecemos que o triângulo ABC e o triângulo EDA já estabelecemos que todos os seus ângulos internos já estabelecemos que são correspondentes. Já fizemos a devida correspondência entre os seus ângulos. Ambos têm um ângulo com amplitude X. Ambos têm um ângulo com amplitude Y. E são ambos triângulos retângulos. Só pelo critério AA, ângulo-ângulo, podemos dizer que, pelo critério AA, um dos nossos critérios para a semelhança de triângulos, sabemos que o triângulo EDA é semelhante ao triângulo ABC. Isto diz-nos que a razão dos lados correspondentes vai ser a mesma. Por exemplo, vamos encontrar a razão entre os lados correspondentes. Sabemos que a razão, vamos considerar CB para BA. Vamos escrever. Sabemos que a razão, isto diz-nos que a razão dos lados correspondentes é igual A razão entre o comprimento de CB e o comprimento de BA vai ser igual a... Bom, o lado correspondente de CB no outro triângulo é o lado oposto a X. O lado correspondente de CB vai ser o lado AD. Então, vai ser igual a AD a dividir por... Qual é o lado correspondente de BA no outro triângulo? BA é o lado oposto ao ângulo Y. Aqui, o lado correspondente é DE. AD a dividir por DE. Vou fazer com a mesma cor. A dividir por DE. Logo à partida, vimos no início que é o declive de L. Declive de L. E como é que isto se relaciona com o declive de M? Reparem, o declive de M é o simétrico do inverso disto. Fazemos o inverso e vamos ter DE a dividir por AD. E depois, ao aplicar o simétrico, este sinal de menos aqui passa a mais. Podemos escrever isto como o simétrico do inverso do declive de M. Simétrico do inverso do declive de M. E aí temos... Mostramos que, se assumirmos que L e M são perpendiculares, depois de desenharmos estes triângulos semelhantes, fomos capazes de mostrar que o declive de L é o simétrico do inverso do declive de M. Simétrico do inverso do declive de M. E aí Obrigado.